Bom dia a todos, neste domingo de luz, que o sol interno possa estar brilhando no nosso coração e que nós possamos reconhecer o Criador que está dentro de nós. 2. Reflexão para este dia, minuto de sabedoria. Coloque Deus conscientemente em tudo que faz, em todos os seus problemas. E verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. 3. Coloque Deus em todos os seus pensamentos e sua vida se transformará num hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão, como as trevas, que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. As trevas só existem porque nós não colocamos a luz do amor, da compreensão, da mudança dos nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Mas, entre as trevas e a luz, a luz vai vencer sempre. Bom dia a todos! Bom dia a todos!